Ah, alguém tem que se deixando Deixem a panha, droga E quer ir pra droga também Não, Reward, não se traz a merda Reward, sou o dos caralho Estou aqui em primeira pessoa, rapaz É o cabral do caralho É a pessoa que não é Reward agora Caralho, estou pronto, caralho O que está acontecendo? Olha a misto Mas agora eu com o motor da full Você está com o motor da full Ah vai, sou eu também, sou da direita Ah, sou eu, sou eu Deixem a merda, Reward Vara, Reward, vara Deixem a ter aqui, não se perdi Ah, vai, vai É um motor ali, o que é ele? Só para ter um bocadinho mais de piedade, Wtf Ei, ei, sou eu, meu caralho Ai caralho, não sou eu Não sou eu, velho, não sou eu Não sou eu, velho, não sou eu Não sou eu, velho, não sou eu Você está planeado, caralho Você está planeado, rapaz É direito Exato, é direito Mas soba, após, estou a subir Se não, este é o Explode Ele não está para abrir paraquedas E vai te explodir, tu morres, bota a foda Caralho, que morro Ah não, eu é que morro, tu está mal Vamos, subrem-se, após esta merda, caralho Olha que o chico está, olha aí Escadinha Ale, eu sou eu Abaix, este é o caralho Abaix, este é o caralho E aí, uh, eu vou me fazer Abaix, este é o caralho Abaix Abaix, Abaix, esse é um mal O que é que o cara é que é? O que é que é que é? O que é o parque, é? Estás é terrorista Apoix, estes um, eu estou de medo Abaix, não sei o que é? Abaix, ele está esperando, Abaix E aí, eu recebi o de um efeito de terresto, olha o fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Ah, como é que eu não morri? Wtf. Não sei, também, ué. Fã, 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 fã. Como é que eu já não tenho o paracadense de Portugal? Wtf. Não, é só o bolso. Wtf. E é tipo o secundário. É só o primário. Fã, fã, fã. Fã, 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 fã. Quando a gente cai de um... Quando tu vens o secundário e quando tu compras é o primeiro. É a meia estúpida, mas. Meia? Vamo. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, fã, fã. Fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Tem um pedaço de uma malta. Não é? Ah, é um parcaidas. Um parcaidas. Ah, vou, eu quero esperar. Um pedaço de uma malta. loro. Vai, fara, 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 fara. Vai ir ir para o puerto outra vez. Um chief. Mas, vai acar um chief. Matei, cara, vai. Vai, carol. Um chief, um chief. Ah Ben setzt Entretem dois. Olha.. Olha tudo de pressa. б Por favor! Paz, paz, tu estavas aqui, ia para dar malta? O que foi? Ah, isto era o... Isto era... Isto era o... Não sei como vocês estão, se é um terror box. Não, estamos aqui, tu na malta. Acabou, gente francês, não consigo me explicar. Ah, paz! Ah, paz! Ah, paz! Ah, paz! Enfim, o que é? O que é? O que é? Onde é que foi? Você tinha agido por cima do... Do oito face, rapaz? Paz, 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 paz! Caralho! Quero ir entrar! Ah, paz! Paz, venha, venha, venha! Caralho! Caralho! Paz, venha agora, para descolar! Isto anda para trás! Ah, mas... Este gajo anda a tomar! Ah, paz... Este gajo... Bate com o avião, como se fosse... Este gajo bate com o avião, como se fosse salhar! Um breguido! Puta-se, caralho! Caralho! Eu amei de ser batendo na parede com o avião! Caralho! Não tens posse! Não tens posse! Faz com o avião! Ah, caralho! Olha, onde é que eles estão? Um chifre! Ah, eles estão indo para o quê? Venham de cá, venham de cá agora! Estamos em trás, hein? Vou meter este em poção para descolar! Vou meter na peste! Caralho! Ele botou no meu marido! Caralho! Começou-me para olhar a foda-se! Slige, pô caralho! Uh! Oh! Oh, não! Oh, WTF... Ha, ha! This... This is online... Está ackellado nas, né? Como é que eu...? OK? Ah, foda... Falei puto no meu... Oh, tempo-se! Ah, shit! Tempo-se! Estás empo-se! Está empo-se, brô! Tempo-se! Vamos todos aqui, caralho Chefe, bro Olha, está aqui alguém de helicóptero Chefe, está disparando Rapaz, olha aí Foda-se, olha aí Isto é o melhor avião, cara Isto é um avião puta torta Ele tem a ponta torta, rapaz Vem cá pra mim Rapaz, WTF Foda-se, o avião, caralho Pegam pra aqui Oh my god, stop, guys Você não era fucking ele que eu vim aqui Oh my god, stop E agora, foda-se Oh, está aqui outro, casa, casa Está aqui, está aqui Ele está sempre a dar spawn Guys, vem cá, rapaz Alguém conduz isso Fica aí atrás Anda aqui, anda aqui Eu conduzo, eu conduzo Fora, Roberto, anda cá Larga essa merda, rapaz Larga essa merda Isso é uma merda Eu estou acabando Olha, foda-se Calma, é o coi só está aqui Ele é um giro Ele é um giro Ali lá está andando Rapaz 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 É que ele está atrolando rapaz Ele está andando Rapaz Rapaz Foda-se, mano É uma foda-se Caralho Morrer, galera Morrer Morrer Picho, ele está rusto Ele está psycho Ah não é, ele está muito Ele está muito Ele está aqui hoje Pessoal, olha galera Tomás, te andas Está aqui, está aqui, mano Aqui à frente, caralho Tem aqui outro, caralho Oh, porra-se É que ele estava me ar Por que vocês vêm estar sempre por aí? Eu estou sentindo Aqui para tentar fazer o sol Porque ainda não está feito Não, ainda não está junto Calma, espera pelo pessoal Guys, venham aqui Eu quero ir para a parte de trás Guys, guys, come in Vamos lá Tem aqui mais um Não, dá mais um Se tem mais um Vai pegar um Que os bancos de trás são engraçados Vai bater nesse caralho Eu preciso ir para trás Que os bancos de trás são fixos É, rapaz Ah, porra, foda-se É preciso de alguém É preciso de alguém para frente Se tiver um para frente É, caralho, já entrei É, tem a primeira pessoa Rai, em fixo Ups Eu não consigo virar que acabou isso, tá pegando Come in, come in Tensai e voltou a entrar E só consigo olhar pra trás, tá f*** Vai, 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 não ente agora, Rupert Não ente, não ente, vai, f*** Não, agora... Vai ficar com f***, caralho Eu não consigo ver que tem tipo... Mas alguém tem que ir, ele não é? É o francês que falou Não, eu vou lhe cair atrás Oh, f*** Eu não consigo olhar pra trás, tá f*** Eu não consigo ficar lá atrás Ele vai, entra, entra Entra, entra 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 Quart, entra? Ah, mas a Sanduã entrou, ah já estou Fez, fez, entra Ah, era do... Estou de olhar pra trás Olha, f***, tô aqui, tô aqui, droga Estou aqui, professor Quart, estás a ver? Hã? Dó... Pera... Acho que são dois Quatro, quatro... Ya, são dois, são dois Aqui atrás tem quatro legores Solzinha, p***, eu fiquei solzinha Fiquei na tua boca Tem boa o guard, tem boa o guard aqui Guys, por que eu não estou com vocês aí, nesse canto? Estou aqui, droga Estás virado ao controle Estou aqui sozinha, p*** Estou aqui sozinha, p***, f*** F*** Olha, Tomás É... O que é que estás morando pra me tu, burro? Estás morando 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 Olha pra mim Mentira Ei, não dá pra meter uma granada, mano F***, eu queria meter uma granada Não dá pra ver Hum... F*** Eu não quis ver o 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 P*** Confibando H siè Huston Sim reflected Estás morando Estás morando Escasore OH ICHE Massacre guys! Tu é gente feliz a f- Tem que ser numa tour, talvez ter uma tour Eu pensei que quero um motor ou f- E cá filhos, a tour Boa pal colos, bora pal colos Isso, isso não da merda Ei, todos os carros aqui eu tô f- Agora mete CK e Blan Não conta para-qu Arianna, não conta para-quilhar Vem descobrir pareça acaba só 큰 voc understand tá só o drago não tem coisa aí né RINGING O停 rapaz acaba na caralho ta merda não ta nada tém to a cala la RBI r Pictou ok tá bom pois não tem nada assim não da pude fazer mais tá atro scheduled o cara p**a era de xerve Ahí 2 tá Cala eau em ta at escreves não se tierra Que merda Tchau Que merda Só merda Esse oito que vó O que ele caminha O caminha do gaja Oh pô Foda-se Do caralho Foda-se